Salva ai pro gangue, gangue, gangue não sei lá o que, salva ai Caralho só teca essa carniça Ah na nossa base, na nossa base, nossa base, vou levar, vou levar, vou levar Salvo ai pro playboy, salvo pro andrei, salvo pro alan Pus na, ai não, essa porra não tá, não tá de novo, não tá tirando mano Nossa base de novo mano, cês tão deixando subir cara Caralho 21 barra 1 Ryan Ah não tem bala mar não mano, deixa eu pegar outra cheiteca aqui Alá murri, salvo pro gangue ai, que acabou com meu freg, 22 barra 2 Ai merda Agora é na hora, foto chave, ó Dentro da base lá, peguei, ó Ok, ok Salva ai Cara, se eu espero mais um pouco era PS mano Ai caralho, fugiu Fregzão do morro, caralho Caralho Caralho, tava mais bonito mano, tá 21, 21 barra 1 mano Esse cara fudeu meu freg aí Ah, vou subir lá em cima de novo mano, meu lugarzinho preferido viado Opa Caralho, deixou, deixou eu morrer, mas essa é afora Opa, eu não vou porra Ai, tô sem bala, vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah não, tô mirando aqui É, mas aí embaixo não tem como pegar não Salvei o viado Caralho, tô errando muito, cara Que bala foi essa, Sniper? Não sei, hein, viado Eu também quero saber Cara, é eu Alô mais O mob tá percoando ou não, tá metendo o pato na vez Ui, mano, eu tenho como pegar esse gado Uhuuu, estão na nossa base, estão na nossa base Caralho, matou o cara, playboy Viado, tá miradão nele já Pegou o viado É só ele que invade o nosso avião Salve aí pro... salve pro gangue aí Mano, eu tô tirando meu frego aí Cê quer me passar, né, Pro? Pro, tô louquinho pra tirar meu frego aí, ó Não passa, não passa, hein? Não passa, não passa, hein? Não, não, não Tô com a dor, mano Uhuuu Uhuuu Matei na puxada Puxei Sniper Poufk Uhuuu Trinta e seis barra seis, moleque Aí sim, hein? Ah, moleque E a passada é do meu não Eu acho que eu tenho Sniper aqui, que eu vejo E tem Sniper aqui pra nenhum pé Vou usar essa aposta Fica com a sala aí Ó, já tá com a sala já, né, mano? Vou, vou dar uma apostada aí Qual é teu nome? Ué? Qual é teu nome? Meu nome? É Alexander